Olá, eu sou Michele Tasqueto, da sua fábrica Tasqueto. Sua porque aqui é você que manda, viu? Estamos no mês de março, mês do consumidor, e é um mês inteirinho, cheio de promoção pra você. O box baú de casal, gente, o queridinho, por apenas R$ 599,99, tem várias cores, e ainda parcela em até seis vezes no cartão. E esse modelo de estofado aqui, maravilhoso, que é o modelo São Carlos, ele não tem o caixote. Olha só como é fininho aqui, ideal pra quem mora em apartamento. Esse daqui tá com tamanho de R$ 2,30. R$ 2,30, de braço a braço, você tem uma cama de casal no meio, viu? No tamanho R$ 2,30, gente, dá 18 parcelinhas de R$ 159,00. E olha esse modelo aqui, o Inconfident, gente, é retrátil, reclinável, vai duas almofadinhas aqui, que dá um charme todo especial. Nesse tamanho aqui de dois metros, gente, dá 12 parcelinhas de R$ 166,00 e R$ 66,00. Faz da cor que você quer. Pensou em cabeceira painel? É na Tasqueta. A Tasqueta é fábrica, gente. Você pode fazer do tamanho, no modelo que você quiser. Olha esse modelo aqui, super lindo, gente, tá usando muito. É o modelo de Fátima. A de casal tá R$ 850,00. Ela tem R$ 1,40,00, mais 50 centímetros de cada lado. Chacuim tá saindo por R$ 950,00. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros, viu? Olha só esse modelo aqui, o estofado Jatobá. Ele é super versátil. Ele é aberto, gente, ele no tamanho de 1,70, ele tem uma cama de casal, gente, maravilhoso. E olha ele fechado como fica muito bonito, viu? No tamanho de 1,70, tá na promoção, gente, R$ 1.650,00 em até 12 vezes no cartão. Olha só esse modelo aqui fixo, super confortável. Tem esse detalhe aqui que dá um charme todo especial. Nesse tamanho aqui, 1,70, gente, sai apenas R$ 799,00. Você pode tá parcelando em 12 vezes de R$ 90,00 também, viu? E faz na cor que você quiser. E aquela qualidade da Tasqueta, você pode confiar. Olha só esse modelo aqui, o Belo Itália, gente, todos os encostos são reclináveis. Isso é retrátil também. Você puxa aqui, você tem uma cama na sua sala, viu, gente? Esse mostruário tá R$ 2,50,00 por R$ 1,70,00. E olha só, esse tamanho aqui sai 12 parcelinhas de R$ 281,00. Olha o box baú sapateira. Você pode fazer a sapateira abertura frontal e pode fazer na lateral também, gente. Dá pra você guardar muita coisa. Ideal pra quem mora em apartamento. Ele tá na promoção no mês do consumidor. R$ 799,99 no Pix ou 10 parcelinhas de R$ 95,00. Gente, a Tasqueta é fábrica, fica aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. A gente atende Pouso Alegre em toda a região, viu? Vale a pena consultar a agenda de entrega grátis pra sua cidade. E a Tasqueta tem aquele atendimento especial que você já conhece pelo WhatsApp. Pode tá chamando no WhatsApp que a gente dá aquele atendimento personalizado pra você. E você que compra direto da fábrica, você tem qualidade, garantia e preço justo. Corre pra Tasqueta que o mês de maio é o seu mês, o mês do consumidor.